E aí, manos? Ó, partida em duplas, mas hoje tem uma regra diferente, tá? Primeiro, entra no canal dos caras aí que teve uno. Meu uno é sempre o último a sair. Eu sou o primeiro a gravar e o último a soltar. Então entra no canal dos caras que tem uno. E qual que é a pegada? Quando cair zero, a gente troca o baralho com quem a gente quiser. E quando cair sete, a gente tem que trocar pra direita. É isso? Não, quando cair sete, você pode trocar com quem você quiser. E quando cair zero, vira mesa. Quando cair zero, vira mesa. E sete, você troca com qualquer pessoa da mesa? Tipo, é, sim. O cara tem que trocar todas as esquemas. Acabou, Drizzy? Começa aí comprando cartão. Otário! Pô, misterinho, faz seu jogo aí, seu filho da puta. A prova é que você não é o azarado do rolê. Ah, e a gente tava fazendo as contas, o estereo é o mais fodido de todos nós aqui. É, todo mundo que joga com o estereo mais. É verdade, se você voltar nos vídeos aí, você vai ver. Vamos, vamos aí. Ó, macaco, sério, gente? Calma, já sei. Continua. Aí, tá vendo aí? Ah, porra, legal, pessoal. Aí, vai lá no vídeo do macaco e fala. Pô, macaco, abandonou o patinho, fez cuzão, tu. Estava conectado o meu cockpit, filho. E aí, deu ruim no... Tinha jogado no volantinho? Porra, só. Ih, fudeu, fudeu. Eu não consigo pôr o mouse aí no bagulho. Que tava com... Vai no controle, vai no joystick, vai no joystick, porra. O cockpit tá ali, ó. Ih, pessoal. Vira a bica pra lá e vai pra lá. Vira a bica pra lá e vai pra lá. Falha a técnica, falha a técnica. Vamos, pera aí, vamos recomeçar essa porra aqui até o macaco arrumar. Vai, vai, já volta, pessoal. Pera aí. E aí, manos, estamos de volta, então. Não deu probleminha, mas já resolvemos. O macaco tá todas as câmeras colocadas. Só vamos. Ainda bem que a gente trocou, porque a minha deck tava uma merda. Hum, vambora. Lembrando que tem regras novas, já falaram? Sim, não, não. Eu despausei o vídeo, eu despausei o vídeo. Muito inteligente da sua parte, Patife. Ah, fazer o quê, né, cara? Eu sou, assim, meu, um youtuber produtor de conteúdo muito bom. E olha esse cabelo. O cara é rico em cérebro. Cérebro. Rico em cérebro. Olha isso mesmo, pessoal. Eu olho pro Patife e, às vezes, eu falo assim, Caralho, eu queria ser inteligente igual o Patife, mano. Ô Drizzy, como é que você quer, querido? Você quer dar aquela surra foda? Ou você quer... Eu não sei, porque eu ainda me sinto conectado com o Patife. Eu não quero bater no Patife. Eu também te amo, Drizzy. Não, mas depois vocês podem fazer amor à vontade. Toma aí, Drizzy. Eu vou até te dar mais um jogo, pra dar mais um poplay. Eu não quero que aconteça aqui o que aconteceu com o Patife no outro time. Mas você pode continuar dando a buda pra ele, mano. É só a partida aqui. Cabe o pulzão, mano. Fica pulando os caras aí. Ah, mas olha. Ele não tem o mesmo sentimento, não. Tenho sim. Você percebeu aí, né? Para com isso. E o medo? Eu não tenho culpa de ser. Sério, 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 sério. A melhor do baile é... Olha lá, olha lá, aqui tá triste, olha lá, aqui tá triste. Porra, Stary, mas você é muito azarado. Sério, por que o Stary perde todas? Perdeu. Olha lá. Porra, o baralho mais azarado do jogo, velho. Olha, como foda. Eu quero que se 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 foda, ó. Eu não digo com esse jogo. Eu quero que se foda, sabe por quê? Porque eu tenho aqui, ó. Eu não digo com esse jogo. Vai pra ti. Tem o que fazer, né? Nossa, tá tocando tipo uma rumba no meu jogo. Muito estranha, velho. Tá tocando tipo uma rola no meu jogo. Tá muito estranho isso aqui. Uma rolinha no teu. O que pariu, mano? Calma aí, Pati. Calma aí, Pati. Ai, Meladinha. Ai, Meladinha. Meladinha, meu baralho. Meladinha, meu baralho. Meladinha, meu baralho. Pô, o cara foi... Pô, Drizzi, o cara ficou comprando todas as cartas fedidas aqui. Pô, mano. Boa história, caralho. Passa o seu azar, filha. Eu sei que você vai ter que ganhar essa porra. Jogando a merda pro lado de lá. Tem um cara que não passa a vez, mano. Não é um mongoloide. Eu pensei que passava a minha vez automaticamente quando ele fazia isso aí, querido. Não, volta pra mim, Pati. Não, fala assim comigo. A gente vai voltar pra ele, Drizzi. Volta pra mim, Pati. Ah, porra, a culpa não foi minha. Eu joguei easy. É, macaco. Não vai ter o que fazer não, macaco. Vai sim, mano. Tenha fé. Tenha fé. Puta que pariu. E aí? Puta, sério. Eu não tenho essa. E aí, Drizzi? Olha pra minha cara, caralho. Eu tô olhando pra sua cara, eu tô olhando pra sua cara. Tira, tira, tira. Foda, Saren. Relaxa, relaxa. Vai vim. Vai vim, vai vim. Você lembra qual que era? Você lembra qual que era? Era um 3, não era? Não lembro, não lembro. Mas agora... Era um 3 ou um 5. Era um 3 ou um 5. Ah, olha como vai. Mas é um arrombudo mesmo. O pior é que é foda de encher um cara de carta porque... Hummm... É pra guardar, é pra guardar. É pra guardar isso aí. É pra guardar, Patife. Guardei, guardei, nego. Ó, tamo esporrão ainda do estéreo. Te dei algum esporrão, Patife? Não, não, não. Foi mal, Patife. Podia ter gastado a tua, Patife. Puta, agora é fly, ó. Fodeu. Boa, isso aí não dá pra segurar mais, não, né? Ô, vá pro inferno, mano. Não, que porra é essa, estéreo? Ué, mano. Olha quantas cartas a gente tem, caralho. Olha só, tá ligado. Olha só, tá ligado. Não, porra, ele comprou. Três vermelhas... Não, três vermelhas ou amarelas. Eu tava vendo as cartas dele. Olha cá, quando tem mais como perder, você viu, né? Não, tem, tem sim. Você olhou pra tua mão, quando tem mais como perder, né? Tem, tem sim. Eu e o Patife não quer perder essa porra aqui, com essa mão aí, não. Então vai embora, estéreo, já sabe o que fazer, querido. Não! Calma. Tu tá doido? O que a gente quer, mano? Manda agora. Manda aquele, manda aquele. Manda aquele. Vamos mudar o passinho do Romano? Pega as cartas, mano. Depois a gente troca. Entope de carta aí, Patife. Tá bêbado, caralho. Entope de carta. Caralho, agora o Patife deve estar com saudade do Odrizy. Boa, boa, boa. Eu tô dúbio. Eu tô dúbio. Eu não sei. Ah, meu pinto. Você consegue ver a carta que eu tô levantando aqui, Odrizy? Você não dá pra ver, né? Troca comigo, troca comigo, troca comigo. Terceira da esquerda pra direita. Ai, jiu. Não consigo ver porque ele tá dividido por cor pra mim já. Caralho, eu tô ouvindo o caldo estéreo, mano. Tá uma loucura isso aqui. Vai de novo, macaco. De novo, macaco. Faz aquilo, macaco. Faz aquilo, macaco. Vai, vai. Foda-se. Aquilo. Faça aquilo. Olha, dá pra ele essa caralhada toda aí, só não deixar chegar nele. Pega aqui, volta. Ai, não vou todo aqui, né? Não peguei todo aqui, caralho. Cara, assim é foda de jogar, mano. Caralho. É tenso, é tenso, é tenso. Que cor era, ô, macaco? A última. Ah, não lembro. Eu tô... Ah, certo? Eu tô jogando o cara. Ah, eu tô jogando o velho. Caralho. Ó, o macaco. Caralho. Tu viu essa, Patife? Por isso que eu tô falando, mano. Não sei se... Ah, deu tudo bem. É que a outra dava pra garantir, né, nego? Mas tudo bem. Sabe dessa não? Nossa, o Stere faz umas coisas que ele é maluco. Ele pegou um monte, é, Sandrinho? Não, tava na mão. Era na mão. Não tem azul. Tudo vermelho e amarelo. Mas já era, já era, já era. Mas ele ganha. É, ah, ele ganha. Será que ganha mesmo? Vamos ver. Vamos ver. Pô, filha da puta. Vai, 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 vai. Ah, Stere. Você é burro demais, Stere. Por que você não garantiu a vitória? Ah, não, mano. Não, não. Pode ser, mano. Não pode ser. É, eu não tô. Nossa, você vê outra corzinha naquela porra ali, mano. Não, na próxima eu vou gritar, cara. Que você que tá. Tá. E aí, macaco? É. Não sei. Qual, qual, qual? Agora é fé em Deus. Azul, azul, azul. Sure? For sure? Azul, azul. Eu não tenho certeza nenhuma. Agora força, filho. Força, força essa aí. Vai, 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 vai. Ah, mano, ah, mano. Ah, Stere. Não acredito, mano. Eu não vou mais jogar Stere não, na moral. Na moral, eu não vou não. Eu cansei. Out F4. Porra, ô, Patipe. Porra, sei que é. Vocês estão cheios de cartas aí, mano. Joguem direito. Eu sei o que ele tem, eu sei o que ele tem. Calma, calma, calma. Verde, 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 verde. Ele tem amarela, ele tem amarela. Tá cheio de cartas aí, mano. Flipa, flipa. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai. Tem arrodo, tem arrodo. Ah, eu não consegui. Porra, macaca. Mano, eu tenho tanta carta estacada que eu tenho que olhar ele em bocas, velho. 30 cartas, 30 cartas. Foi burrice, sim. A gente já podia ter ganhado. Não, era só você ter jogado o pular, mon. Foi burrice e vocês ganharam porque o macaco é burro e não consegue ler 30 cartas. Mano, eu tô com 4 stack de cartas gigantes, velho. Eu não consigo ver minhas cartas. É amarelo a última, né? É amarelo. Zero amarelo, né? É amarelo, isso. O que que o Zero faz nessa porra? Ele... Ele gira todo. Ele gira a mesa. É. Ele gira a mesa no sentido que tá o baralho rodando. Ah, boi. Acaba que esse Zero tá até. Mano, isso aqui não vai acabar nunca. Pensando bem assim. Caralho, macaco. Caralho, mano. O Stero podia ter ganhado essa, velho. Da fada. Não aconteceu, mano. Não aconteceu não, nego. Eu ia defender o Stero hoje, mas não tem como, não. Opa, Tiff. Aí você tá me concentrando, caralho. Tá me botando pra baixo, mano. Tá me botando pra baixo, porra. Tá me botando pra baixo a tua dupla, porra. Ih, vai chorar, vai chorar. Tá chorando aí. Macaco, de novo, macaco. Calma, querido. Tá difícil de manusear o bagulho aqui. Eu tenho 30 cartas. Nossa, vai vir na minha bunda. Certeza. Ai, ai, ai. Tem mais, tem mais, tem mais. Não tem, não tem, não tem. Ele já te falou do automatico. Eu tenho 37 cartas, querido. Deixa o seu like em piedade, a minha pessoa, tá bom? 37 cartas. Deixa o seu like por piedade aí no vídeo do Patife. É um recorde, é uma impressão minha. Vai, foda-se, acaco. Vai. Meu cu azul. Eita, porra. É, garoto. É, garoto. É o famoso poketão gigante. Não, vai dividir, vai dividir pelo menos. Vai dividir, vai dividir, beleza. O mais importante é eu jogar, mano. Eu estou com 40 cartas. Muito obrigado, Brasil. É o melhor do baile. É o burro, né? É o burro, é o burro. É o burro que eu vou falar. O que eu vou falar disso? É o burro que eu não consegui esconder o sorriso depois que eu vi isso aqui, velho. Me devolva essa porra aí, ó. Boa, boa. Boa, caralho. Porra, 40 cartas! 40 cartas! Agora você consegue fazer alguma coisa, né, mano? Fudeu, fudeu. Eita, porra. Caralho, 40 cartas de merda. Como que o macaco conseguiu isso? 40 cartas de merda. Deixe seu like, querido. A pior coleção de cartas do Brasil. Pô, tomada. Eu vou ficar tomando agora igual uma gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Ah, caralho. A merda é que sempre tem opção, né? Patife, você vai ter que ficar com essas cartas de amanhã, mano. Por favor, você que está assistindo o vídeo, observe como é fácil pro Patife de enxergar as cartas dele. Gente, olha esse amarelo, mano. Tá tomando com o macaco, na moral. Não são as minhas cartas, são as do estéreo. Briga com o teu parceiro aí. Ah, caralho. Esse jogo vai até amanhã. Não, não vai acabar nunca, mano. Se você girar o baralho aí, foi a melhor pior ideia do Brasil. Puta que pariu, mano. É carta demais, viado. Porra, foi. 46 cartas! It's a fucking new record. Caralho. Dá pra deixar amarelo, mano. Nossa, só falta virar outra preta, né? Mas ele não jogou, gente. É, não. Agora foi bom, foi bom. Vai aí, nego. Vai aí, nego. Vai aí, nego. Vai aí, nego. Dá gaveta 4 de cartas dele. Ó o Uno, ó o Uno. Grita Uno aí, filho. Boa caralho. Boa caralho. Foda-se. Vai 50 cartas. Um conto é uma para 50. 49 cartas, mano. Isso está incrível. É, não vai ter jeito, Adrien. Ah, é amarelo a última dele, eu acho. Amarelo? É. Está na primeira, sério? Caralho, cagado pra porra, hein, mano. Olha como ele vai. Cagado? Você achou ele de cagada? É sério? Ai, mano. Caralho, está foda, hein? É, está foda, né, nego? Ah, eu entro no cagado da caixa. Nossa. Cara, eu também não consigo ver o baralho aí na tua mão, velho. Está complicado aí, né? Vai, macaque, é tudo. O meu do macaco sumiu pra mim, sumiu pra vocês também? Joga de novo aí, macacão. Ah, caralho. Agora que eu vi aquela carta foi pra outra pessoa. Nossa. Não, não posso. Vou manter. Ué, it's over. Estéreo? It's over. Nossa, sério, ó. Você é um lixo, mas comigo você ganha, porque eu sou foda demais. Deixa o seu like aí, mano. Vai no canal dos caras que já tem mais vídeo lá. Um beijo. Fui. 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 Fui.